Boa tarde, terça-feira, 13 de junho, dia de Santo Antônio, deve ter muito santinho hoje, de ponta cabeça, sem o menino Jesus, dentro da geladeira, aquelas que querem arrumar namorado, coitado do Santo Antônio hoje, hein gente, tira ele da geladeira, tá frio. 13 de junho, Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua, nasceu em Lisboa no dia 15 de agosto, provavelmente entre os anos 1191 a 1195. Este é considerado um dos santos mais populares entre os brasileiros e portugueses. No Brasil, Santo Antônio é conhecido por ser o santo casamenteiro, sendo que o dia dos namorados é comemorado no dia 12 de junho, no Brasil, por ser véspera de Santo Antônio. De acordo com a crendice popular brasileira, nesse dia, as pessoas que desejam se casar ou conseguir um namorado, preparam simpatias para Santo Antônio, acompanhadas de oração. Por isso que eu tô falando aí que o Santo Antônio deve estar dentro da geladeira, porque é uma das simpatias, né? Lucas, vamos mostrar o look do dia? Olha, hoje eu tô me achando aqui com esse colete e calça de cirrê. Quem disse que gordinho pode se vestir bem, né? Esse look é lá da Rosa Modas, da Cardoso de Ribeiro, 5... da 9 de julho, 533. Nossa, a gente fala tanto endereço aqui. Da 9 de julho, 533. Você sabia que agora em Ourinhos, você tem a CRI Realize, o seu shopping do artesanato? Agora, você não precisa ir lá pra 25 de março, carregar aquelas sacolas pesadas, porque 25 de março está em Ourinhos. E é na CRI Realize, você encontra todos os insumos pro artesanato de variadas técnicas, inclusive muita pedraria, tá? E lá também tem aula. Na Cardoso Ribeiro, 498. CRI Realize, telefone 3322-5013. Dá um pulinho lá na CRI Realize. Você, já adotou um animal adulto? Sabe os cuidados dele? Nós vamos aqui conhecer hoje a doutora Janaína e vamos ter um papo sobre adoção adulta. Porque todo mundo só quer os filhotinhos, né? Vamos ver aqui com a Janaína como que é. Janaína, prazer ter você aqui com a gente. Prazer estar aqui com vocês hoje. Janaína, você é veterinária, é isso? Isso, sou médica veterinária formada já há 12 anos. Nós trabalhamos bastante com adoção. A gente sempre tem esse projeto social pra que a gente possa ajudar esses animais a serem adotados. E a gente queria falar um pouco hoje, Cláudia, sobre a adoção de animais adultos. Porque normalmente, como você falou, pessoal, que é só o filhotinho, né? Só o filhotinho, né? A gente vê lá, bonitinho, pequenininho. Mas que também é muito importante saber as condições desse animal. E a gente sempre fala, né? Que às vezes você acha um filhotinho, tem que estudar se esse filhote cresce muito, quais os cuidados. Porque o que eu tenho visto, além de animais que a gente fala sem raça, né? Raça indefinida, a gente também encontra alguns animais de raça abandonados, né? Com certeza. É porque ele demanda atenção, ele demanda tempo, ele demanda cuidados. E muitas vezes a pessoa não está pronta, não está preparada ou não tem dinheiro pra poder cuidar daquele animal da forma necessária. Eu acho que mesmo a gente que tenha condições de adquirir um animal de raça, deve-se estudar sobre aquele animal antes de adotar, né? Exatamente. Porque a compra, muitas vezes a pessoa passa dez vezes no cartão. O problema é a ração boa todos os meses, a tosa, os cuidados que são necessários sempre. Cada raça tem o seu estilo, os seus cuidados. Algumas raças elas já vêm com o pacotinho, com os cuidados básicos, né? A gente vai falar aqui dos animais de rua, mas eu acho bacana falar sobre isso também, porque muitas pessoas acham bonitinho, que nem nós não somos contra ter um animal de raça, mas que seja da forma certa, né? Com certeza. O que você falou está certinho, estudar. Hoje em dia é tudo muito fácil. Você pega um Google, você escreve lá, pega a raça que você quer e vê todos os cuidados. Alguns animais têm mais predisposição a alguma doença, outros animais menos. Então, assim, se a gente puder fazer uma lição de casa antes de fazer uma compra. Até porque é um investimento, né? Eu tinha um sonho de ter o York. Sim. Consegui ter, mas olha, é um gasto, né? É. Graças a Deus ainda consigo. Aí tinha um sonho de ter um Gold. Cheguei até a ganhar o Gold. Aí fui estudar sobre o Gold. Eu falei, meu Deus. Aí cresce, a gente tem que saber se tem espaço, né? Exatamente. Se pode passear, se tem disponibilidade, né? Acabei de desistir. Exatamente. É, tem. Às vezes acontece assim, a pessoa tem os pais idosos e acaba comprando para ele um Golden. Pronto, acabou. Ele vai comer a casa do proprietário, um labrador, um Border Collie. Então, você tem que procurar raças que sejam, que tenham menos energia para uma pessoa de idade. Agora, quando tem uma criança, tem várias crianças, tem um espaço grande, aí põe para ferver, porque é um cachorro que ele vai precisar de mais companhia, de mais ambiente, de espaço. É, então fica aí essa dica aqui da doutora, porque esses dias encontrei uma amiga também, ela estava com uns mordidos, assim. Eu falei, nossa, mas, ai, estou com um cachorro lá, mas ele não para, não sei, ele não para, ele me morde. Aí, eu perguntei a raça, um Border Collie. O Border Collie são terríveis. Eu falei, mas você estudou? Ele precisa de agilha, ele tinha um cão de pastoreio, ele precisa, assim, muito... Não adianta, tem gente que cria, às vezes, um cachorro num quadradinho, assim, e o cachorro quer brincar. E, lógico que ele vai morder, vai destruir. É como uma criança, deixa uma criança presa na sala do todo dia. Ai, muita dó, né? É, mas doutora, e qual que é a importância de se adotar um animal já adulto? O que a gente tem, assim, o mais importante é que a gente possa tirar esse animal da rua, muitas vezes, porque, muitas vezes, esse animal já está abandonado, então a gente vai dar uma chance, uma segunda chance para ele. A gente vai diminuir também o número de... vai fazer um controle de natalidade melhor, porque a gente, pegando esse animal da rua, vai castrar, vai cuidar, não vai estar disseminando tantas doenças. E a gente diminui, assim, problemas de atropelamento, porque o animal que fica andando, ele fica errante na rua, ele pode ser atropelado, ele pode sofrer maus-tratos na rua, então é importante que aquele animal que está errante na rua, que você possa abrigá-lo. Certo. E quais as vantagens de se adotar já um animal adulto? A principal vantagem, que eu acho, é que você já sabe o tamanho que ele vai ficar. Então, você já sabe logo de cara o tamanho. Porque o filhote, você fala, desse tamaninho, assim, ai, ele é lindo, de repente ele fica desse tamanho. Então, a gente não tem o controle. Mesmo que seja de raça, porque você pode comprar de um caninho que não seja muito bom, e um cachorro que era um York para ficar desse tamanho, fica três vezes maior. Então, essa é uma das vantagens. A segunda vantagem é que, muitas vezes, esse animal já vem castrado. Então, você já não precisa gastar com a castração daquele animal. Então, quem faz esse trabalho de resgate... Exatamente. Muitas vezes, o animal só é doado castrado, para que não tenha maiores problemas. E nesse local onde ficam os animais que são resgatados, já vê se há índole também do animal, se ele é apto à adoção, né? Exatamente. É, não é feita uma triagem, né? Seja onde for. Se está com um protetor, ou esteja na DAL, ou se foi para alguma clínica antes, ele é feito uma triagem para que possa falar. Olha, esse animal aqui, ele fica bem com outros, ele não fica bem, ele fica bem com criança, porque a gente consegue observar. E não tem que fazer as vacinas, que, assim, um cachorro adulto toma uma vacina anual. Normalmente, quando a gente pega da rua, a gente já faz as duas doses. Então, isso daí já é comum, porque ele não sabe se ele tomou alguma vez na vida ou não. Então, quando ele vai para a pessoa, ele já vai, normalmente, vacinado. Aí, a pessoa só vai fazer no ano seguinte a próxima vacina. Então, já é um cachorro que já está apto a ir para casa de alguém para ser cuidado, né? Exatamente. E tem alguma desvantagem, doutora? A desvantagem, assim, quando a gente não sabe quem é esse animal, então, vamos supor, que você achou na rua e colocou para dentro, você não sabe se esse animal está doente. Então, isso daí é uma desvantagem, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, não sabe, com outros animais adultos, pode ser que ele acabe não acertando, não concordando. Gatos. Gatos, exatamente. Então, esse tipo de problema, as pessoas falam sempre o seguinte, que, ah, um cachorro adulto vem com maus hábitos. E, realmente, ele já vem com hábitos, né? Nem sempre maus, mas pode ser que sejam hábitos que não sejam os da casa. Mas, assim, a gente também não tem como prever. Se aquele filhote que você pegou, pequenininho, se ele vai ficar do jeito que você quer também. Ah, me lembrei da Leonice Penevenuto. A gente, ela pegou, eu mesma que falei para ela, olha, fulano está doando um cachorro. E disse que é Pinture Zero. E foi, ela pegou aquela coisinha, criadinha, assim, passou os meses, eu fui visitar ela. Olha aí, Cláudia, Pinture Zero. Mas ela ama, só que todo churrasco surge esse papo. Olha o Pinture Zero, a Lula é o Pinture Zero. Você me fez lembrar da Marisa, da academia. Ela também, ela pegou, ela adotou uma vez, um filhoteiro desse tamaninho, um Pinture. Hoje em dia, você passa, a gente, a casa zero está desse tamanho. Ela me veio e falou, doutora, olha o seu Pinture. Então, assim, a gente não tem como prever. Não tem como prever, né? Eu fui buscar o meu York e o irmão era o dobro do tamanho dele, né? É. Ele é um tchuco até hoje. Doutora, e o que é preciso fazer para adotar um animal? Então, quando a gente pegar esse animal, seja da rua, né? Ou seja, de um abrigo, ou seja, de onde for, não colocar diretamente com os nossos animais. Porque esse animal vai estar, vamos fazer, vamos colocar assim, tipo uma quarentena, para que a gente não deixe próximo, né? Vai deixando aos poucos com os nossos animais. Mesmo sendo filhotinhos, né? Mesmo sendo filhotinhos, exatamente. Porque, assim, esse animal, quando você adota, ele pode estar doente. Se o seu cachorro não estiver vacinado, vendo fogado, o seu animal pode ficar doente também. Então, os cuidados também são com os seus animais. Fazer sempre, deixar a vacina regular, nunca colocar um animal estranho na sua casa, se os seus animais não estiverem vacinados corretamente. Então, para que a gente não possa... E, assim, eu acho que o cuidado maior mesmo seria esse. Seria em relação a pegar um animal da rua, ou um animal de qualquer lugar que seja, ou mesmo comprar do Juncanil, e colocar perto do seu, se os seus não estiverem vacinados. Então, tem que estar sempre vacinado o cachorro da casa. Eu acho que, primeiramente, se você pegar, sem ser de um protedor, pegar direto da rua, levar no veterinário para uma avaliação, né? Ah, sim, isso, com certeza. Fazer a avaliação no veterinário. O veterinário, muitas vezes, já vai fazer um exame de sinomose, porque agora é época. Então, assim, para que a gente possa saber se aquele animal tem ou não. Fazer um exame de sangue, examinar, ver se ele não está com sarna, com carrapato, com pulga, porque isso também pode passar para o cachorro da casa. Então, seria legal passar, assim, por uma consulta para que possa ser avaliado. E, a partir daí, começar a cuidar, para que não passe nada para... Vem para a pessoa, às vezes, uma zoonose para a pessoa, criança, né? Pessoa de idade. Tem que tomar muito cuidado. Então, tem que ser avaliado, sim. Criança já vai abraçando. Não quer saber se é de rua, se não é, né? E quais os cuidados, né? Após adotar esse animal? Isso aí... É, mais ou menos isso, né? É, mais ou menos isso mesmo. É fazer um remédio para carrapato, fazer um controle de carrapato. Se esse animal não for castrado, castrar. Se esse animal não tiver sido vacinado, vacinar. Um filhotinho, já começar com o esquema vacinal, que são três doses quando é filhote. E, então, colocar assim, colocar em dia a saúde do animal. As vacinas são importantíssimas, né, doutor? Nossa, vacina é tudo. Vacina é tudo porque um animal... Mesma coisa dos bebezinhos, né? Igual o bebê. Que a gente leva... Exatamente. Previne muitas doenças, né? Exatamente. E o animal tem gripe também? Tem gripe, eles têm agora, nessa época do ano, a gente pegou bastante essa semana, traqueobronquite, que é uma infecção que dá na traqueia, né? E a traqueobronquite faz com que o animal fique tossindo, faz com que o animal fique triste, tenha febre. Então, a traqueobronquite, ela é uma doença muito comum do inverno, então a gente faz vacina também. Ah, certo. E, doutora, onde que a gente pode adotar um animal adulto? Olha, a gente... Aqui em Ourinhos nós temos a Adal, né? Que a Adal, ela tem vários animais. Muitos, né? Muitos. Estava, acho que, na marca já dos 300, 400 animais, tem muito animal. Então, lá tem vários, tem vários, como a gente comentou, tem animais mais brincalhões, tem animais mais quietos, tem os mais velhos. Então, assim, tem vários tipos pra poder escolher. E tem os protetores aqui. Tem vários, tem os protetores que eles também doam. As clínicas, de repente, procurar numa clínica, sempre tem algum animal que tá ali, foi resgatado e que tá ali encostado. Que vocês próprios resgatam também, não que alguém levou, né? Exatamente. A gente acaba, a gente tem dó, a gente acaba ficando. Tem um que ali que o dono não pode mais cuidar, o dono morreu. Às vezes acontece muito isso. A pessoa falece e não tem quem cuide dos animais. Aí aquilo você sai distribuindo pra você ver. Tem as pessoas que são sempre as mesmas que elas dão lar temporário. Ou seja, elas não podem ficar com o animal, mas que elas ajudam durante um tempo com lar temporário. Às vezes, uma ninhada. Exatamente. Uma ninhada, uma mãe que vai ter uma cria. Mas os filhotes são mais fáceis. Filhote, porque filhote é lindo, né? Filhote é lindo, então ele vai que vai. Mas é, esses dias eu fui na minha irmã também, ela tem um... E olha que ele é, assim, vestiço um bacê, é uma salsichinha? Salsichinha, isso, isso. Faz anos, a menininha era bebê, de colo. Seguiu ela na rua, seguiu mesmo, entrou e lá ficou até hoje. Até hoje fica, né? É, fui visitar ela e falei, nossa, mas como que o Bob tá com a cara toda branca já? Daí ele falou, mas a menina era bebê, ela tá com 10 anos. E ficou. Às vezes, nem sempre você escolhe o animal, ele que te escolhe, né? Exatamente, isso é muito engraçado, porque ele escolhe, sim, o animal, ele escolhe o dono. Ele segue uma pessoa e eu tenho a impressão, assim, de que sempre tem a mão de Deus ajudando. Porque, às vezes, você fala assim, como que essa pessoa achou esse animal nesse lugar? Que é uma coisa que, nossa, eu nunca passo por aqui. É aquela história de destino mesmo. Tem muito, tem muito disso, né? Muito, isso é muito. Olha só, a gente vai contando e vai aparecendo as histórias. Morava ali perto da... Bom, depois do intervalo eu conto, então, que o nosso tempo estourou. Vamos pro intervalo? Já eu conto a história do gatinho de um olho azul, tu branco. Meu nome é Ana Paula, tenho 20 anos e eu entrei pra faculdade de jornalismo. Em um churrasco da turma, me ofereceram algo que disseram que ia me deixar mais alegre. Mas a alegria, ela vinha só na hora. Depois era só a tristeza. E quando eu consegui achar o estágio dos meus sonhos, eu... As drogas cortam histórias assim. Não queime seu tempo. Valorize a sua vida. Crave. Desde 1997. Transformando vida. Uma em cada três mulheres já sofreram algum tipo de violência. Agressão verbal. Agressão física. Agressão sexual ou psicológica. Denuncie pelo 180. A sua ligação pode ser anônima. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres pra quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro. O desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema. E como podemos ajudá-lo. Dê uma chance pra você mesmo. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. A gente estava falando aqui que certos animais escolhem a gente, né? Eu lembrei aqui da historinha lá que eu era vizinha da Valdelice lá. E o pai dela um senhorzinho, mas bem senhorzinho mesmo. Andava assim de bengalinha já, né? E daí outro dia eu vi ele vindo com o gatinho branco assim, segurando assim com a bengala do outro lado. Aí ele falou, mas o senhor pegou esse gatinho? Não, eu peguei ele ali, minha filha. Eu passei e ele estava lá sentado, estava chovendo. Estava sentadinho no lugar assim, ele passou e falou assim pro gatinho. Olha, eu vou ali olhar o terreno, dá a volta, se você tiver aí eu te levo comigo. Pois ele foi, olhou o terreno, veio de bengalinha, voltou. O gatinho estava lá esperando ele. Ele esperou. E ele voltou com o gatinho, bem magrinho mesmo, cuidou, tinha um olho azul, outro verde. Com a coisa mais linda, o gato branco, 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 sabe? E agora infelizmente ele perdeu a senhorinha dele, a companheira. Ai, que dó. E o gatinho acaba sendo uma companhia, né? Uma companhia, é, muito importante. Gente, pessoa de idade tem que ter uma companhia, né? Porque às vezes o filho cresce, sai de casa. Não é sempre que a gente pode estar junto com os avós e tudo. Então o bichinho acaba substituindo ali, ele preenche aquele vazio. É muita companhia mesmo. É muita companhia. Porque eu não imagino eu sem o Billy, gente. Eu não sei o que vai acontecer. Estou trabalhando, está junto. Estou fazendo comida, está junto. Se eu vou viajar, está junto, né? Eles ficam, e acostumam com a rotina da casa. Uma casa sem o animal parece que não é a mesma rotina, não é a mesma coisa. Não é a mesma alegria. Parece que é uma solidão, assim, né? Quando esses tempos ele precisou ficar internado, caiu um banco em cima dele, né? Ele é muito pequeno, ficou, nossa. Parecia tragédia mesmo. Parece que a gente perde alguém da família, né? Perde alguém da família. As pessoas choram, as pessoas ficam mal. É complicado. É uma pessoa da família. É da família. Eu já estou pensando no meu gatão lá com 14 anos. Gato é uma coisa assim, meio, né? Que fica lá meio apática, assim. Mas mesmo assim, a gente pensa, nossa, é uma vida deles com a gente, né? Eu sou suspeita porque eu amo gato de paixão. Então eu acho que o gato é extremamente companheiro. É uma delícia ter gato. Eu amo. Tem gente que não fala que não é, né? Tem gente que fala que o gato gosta da casa. Não. O gato gosta do dono. O gato vem, ele escolhe um dono igual o cachorro. Olha, ele gosta da casa, não. É, não. Ele gosta, assim, do dono. Ele se apega. Ah, se o vizinho da comida é melhor, ele vai no vizinho. Vai, mas ele volta, sabe? A não ser que não crie um vínculo. Olha que eu já mudei seis vezes. E ele foi. O meu tá sempre comigo. Não, o gato, eu adoro, eu adoro. Eu acho que o gato, ele é... É que se a pessoa não souber amar uma criatura independente, ela não vai conseguir amar um gato. Então isso tá mais na gente do que nele. Porque ele é uma criatura extremamente independente. Ele vai vir com você quando ele quiser. Então não adianta. Diferente de cachorro. O cachorro você pega no colo, você segura o gato. Não fica, né? Não, não fica. O grandão meu até fica, mas a outra não fica. E a outra foi adotada. Ela é meio ariscona, assim, né? Mas nunca deu trabalho também. E a gente pegou filhote. Então quer dizer, não dá pra saber mesmo como vai ser, né? Eu acho que é assim. A gente pega às vezes um animal que ele já foi tão maltratado, ele já foi tão judiado, ele já passou tão poucas e boas, que quando você adota, ele é grato. Ele é extremamente grato. Ele é um cachorro que ele defende a casa, ele defende o dono, ele tem um olhar diferente de gratidão. Então, assim, é uma coisa a se pensar sempre. Por que escolher um filhote se você pode pegar um animal que já tem uma história? Correto. E o gatinho também? Gato é a mesma coisa. A gente adota adulto também? Também adota adulto. O gato, às vezes, a gente tem também, como você comentou, que é um pouco mais arisco e tudo, mas também é muito fácil. A gente tem várias histórias de adoção de gato adulto, gatos bonzinhos, gata que a gente resgatou de telhado, que fez castração e depois doou. Eu tenho duas que são adotadas adultas e são ótimas. Porque o gato, como ele é independente, ele tende a sair sozinho, né? Sim, sim. É isso que eu estou pensando. Você adota um gato adulto? Às vezes a gente tem um pouco mais de trabalho, principalmente se for um macho que demorou para ser castrado. Então, aí demora um pouco mais para ele se adaptar na rotina da casa. Então, às vezes, ele dá um pouco mais de trabalho, sim. Mas, no geral, às vezes, ele até escolhe a casa. De repente, você fala assim, nossa, tem um gato dormindo na minha casa. Aí você compra uma ração e ele vai ficando. Então, ele te adota. Acaba ficando. Ah, então o animal também escolhe a gente, né? Com certeza. E tem as feirinhas também, né? Sim, sim, tem as feirinhas. As feirinhas, normalmente, elas são mais voltadas para filhote. Até para poder fazer... Como tem muita, muita, muito filhote abandonado. Muito cachorro abandonado. Então, eles fazem para poder tentar doar mais filhote. Mas, de vez em quando, tem um outro adulto também que tem nas feirinhas. Participa e vai aqui. Participa e vai, o que consegue, né? Vai, né? Vai aqui, né? Que chega e olha, não, mas eu quero aquele ali, né? E se não puder adotar, como poderia ajudar os animais abandonados? Olha, dá para ajudar com o lar temporário. O lar temporário é uma coisa que sempre precisa. O que é um lar temporário? É assim, você tem um animal que foi atropelado, que passou por alguma situação de maus tratos, ou que foi resgatado e precisa de um lar durante algum tempo. Aí a pessoa oferece. Você fala, olha, pode ficar na minha casa uns 15 dias, uns 20 dias, um mês. A pessoa oferece, não vai ser dela. Ela está só cuidando. E aí ela ajuda muito com o lar temporário. Ela pode ajudar doando uma castração. Ela pode ir no veterinário dela e falar, olha, isso aqui eu vou deixar uma castração para um protetor. Deixa, escolhe um protetor ou não escolhe. E fala, olha, esse dinheiro é para castrar um animal. Entendi. A padrinha. A gente vê muito isso, né? Não só você, mas em várias outras filhicas veterinárias, né? Exatamente. Quem puder ajudar. Isso, não precisa ser. Às vezes a gente leva o animal, paga mensal, deixa lá uma parte para os animais. Os animais. Rifa. Qualquer clínica que você vá, você vai ver que tem as rifas das protetoras, tem os cofrinhos das protetoras. Então você vai lá e fala assim, olha, esse dinheiro aqui, eu estou deixando aqui 50 reais, que é para poder ajudar a castrar um animal. Aí o veterinário vai lá, vai anotar, você vai apadrinhar o animal. Então você não precisa levar ele para a sua casa. Você pode ter apadrinhado. Então isso já é uma forma. Ajudar a Adal, mandar ração. Porque o que a gente sempre faz? Achou um cachorro na rua, leva para a Adal. Isso não ajuda. A Adal não precisa de doação de cachorro, ela precisa de doação de ração. Então assim, dessa forma a gente consegue ajudar também. Eu vi a moça falando. E castrando os nossos animais. Se nós castrarmos os nossos animais para que ele não procrie, para que você não tenha que doar depois, já é também assim 80%. Aí você já está ajudando muito todo mundo. E tem a outra parte que a castração, que eu tinha comentado com você, que a castração é bom também para as fêmeas. Porque o que eu tenho visto muito no Face, muitos veterinários comentando, sobre o câncer das mamas, que me parece que também tem a ver com as vacinas. É, é que assim, a castração é bom para tudo. A castração ela deveria ser obrigatória, eu acho que todo animal deveria ser castrado. Independente de ser de raça ou não, mas ele deveria. O certo é a gente castrar ou antes do primeiro cio, ou entre o primeiro e o segundo cio. Ou seja, com a cachorra super novinha, mesmo se não tiver tirado cria. Essa história de que tem que tirar cria para não pegar câncer é mentira. O certo é castrar para que não tenha câncer. Porque aí você reduz 98% da chance do animal ter tumor de mama. É, a gente tem visto muito isso, focado muito nisso daí. Que tem que ser castrado. Castrado, é. Porque a gente tem visto muitas cadelinhas com... Ontem mesmo a gente fez uma cirurgia, cachorra velhinha, mais de 60 pontos. Toma, tem que tirar todas as mamas. É uma cirurgia grande, né? É grande, é cara, é invasiva. Então assim, tem que evitar. Você comentou da vacina, essa vacina é aquele anti-cil, que é para não entrar no cio. Aquilo é um veneno. Aquilo é veneno, aquilo eu não sei como que... Não deveria ser usado, porque ele é uma quantidade de hormônios extremamente grande para poder inibir um cio e aquilo faz mal. E às vezes um custo-benefício, né? Ficar dando aquela vacina mensalmente compensa, então às vezes já castrar e aí... Exatamente, você só obtém benefício, porque a castração você vai gastar uma vez. Hoje em dia todo mundo parcela, você passa no cartão uma castração. Não é uma coisa assim que seja um absurdo. E você consegue prevenir que seu animal fique doente. Você previne uma gestação indesejada. Aí a gente ouve assim... Ah, mas a minha cachorra não sai do quintal. Mas e se algum cachorro entrar? Um cachorro pula o muro e entra lá. Ah, pula. Ou ela se ela foge. Hoje mesmo, como comentou comigo, a minha cachorra, meu netinho abriu o portão, ela fugiu. Pode acontecer. Isso acontece. E às vezes também pegar a cria de um animal muito maior que ela... Exatamente. E acontecer problemas... Muitos. ...na gestação e no parto, né, doutora? Exatamente. E o que são cães comunitários? Esses cães comunitários são aqueles animaizinhos onde você tem um bairro, tem uma rua, tem uma praça, onde aqueles animais são do pedaço ali e as pessoas colocam casinhas, colocam comida. Esses cães comunitários são animais adotados pela vizinhança, pelo bairro. E eles são cuidados, tem cuidado do veterinário, eles são vacinados, eles são animais que não são totalmente de rua. E muitas vezes são animais que não aceitam ser domiciliados, porque tem animais também que eles são de rua há tanto tempo... Mas eles são cuidados. São cuidados, ele é um animal que está jogado, né? Ele é de todo mundo. Então, todo mundo ajuda um pouco a cuidar, isso também acontece. Uma vez minha filha parou de moto, foi pegar também um cachorrinho, um menininho gritou, esse cachorrinho é meu, né, minha filha? Mas ele está sempre na rua, ele vive na rua. Não, mas ele mora aqui na rua, não é meu. Ele mora na rua, exatamente. A criança falou que é meu, sabe? Não deixou ela pegar de jeito nenhum. Bom, a gente falou, né, já a importância da castração, né? Falamos como ela funciona, tudo. Então, fica aí a dica pra você, se já quer um cachorro que já passou por tantas coisas, mas que o veterinário, os cuidadores, as pessoas que já estiveram tempo com esse cachorro, né? Já vai saber qual família, mais ou menos, né? Esse cachorro pode ir. Exatamente. É pensar, pensar fora da casinha, aquela coisa, né? Fora da casinha. Quero adotar um cachorro? Quero mais um cachorro? Então, assim, procura, dá uma pesquisada, entra nos grupos, você vê, a gente tem vários grupos no Face, e pensa assim, falar, olha, um animal adulto é uma opção. Porque a pessoa muitas vezes já coloca na cabeça nem pensar, né? Mas talvez começar a pensar, começar a ter essa ideia de que não é tão ruim assim. De que aquela coisa de, ai, só tem desvantagem, não tem tanta desvantagem. Pensa direitinho, com carinho. Por isso que é bom essas nossas pautas aqui, porque eu não sabia que um animal adulto poderia ter tantos benefícios, já vim com tantos benefícios, né? Vários benefícios. Mais alguma coisa, doutora? Eu acho que é isso, acho que é pensar com carinho, sem preconceito. Sem preconceito com os animais adultos. Isso mesmo. Doutora, eu quero muito agradecer a sua visita aqui ao Casa e Companhia, foi de grande ajuda aí para a população. Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada por, né, que a gente pode falar um pouquinho mais. E eu fico muito feliz. Muito obrigada mesmo. Bom, nós vamos agora para o intervalo. Na volta, nós vamos conhecer o projeto Acolher. Meu nome é Ana Paula, tenho 20 anos e eu entrei para a faculdade de jornalismo. Em um churrasco da turma, me ofereceram algo que disseram que ia me deixar mais alegre. Mas a alegria, ela vinha só na hora. Depois era só a tristeza. E quando eu consegui achar o estágio dos meus sonhos, eu... As drogas cortam histórias assim. Não queime seu tempo. Valorize a sua vida. Crave. Desde 1997. Transformando vidas. Uma em cada três mulheres já sofreram algum tipo de violência. Você não adianta toda hora. Agressão verbal. Fora pra mim. Sua nota. Agressão física. Agressão sexual ou psicológica. Denuncie pelo 180. A sua ligação pode ser anônima. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro. O desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema. E como podemos ajudá-lo. Dê uma chance para você mesmo. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. Voltando aqui. E vocês sabiam que amanhã, 14 de junho, é o dia mundial do doador de sangue? É, dia mundial do doador de sangue. Você sabia que uma bolsa de sangue dá para salvar até três vidas? Então, no sábado, sábado, dia 16, o SOS Alegria vai fazer um evento das sete ao meio-dia lá no banco de sangue de ourinhos. Você que tiver vontade de doar sangue ou conhecer o banco de sangue, como que é, você procura Hugo Zedan. Ou mesmo só participar do evento, somar forças lá com esse evento lá do pessoal do SOS Alegria. E agora, eu vou falar de uma nova loja em ourinhos. Você já conhece a Maria Criativa? A Maria Criativa chega em ourinhos com um novo espaço para você que gosta de artesanato. A Maria Criativa possui todo o material para você que já faz ou que quer aprender artesanato. Além de professores capacitados nas mais diversas áreas do artesanato. Possui uma completa loja de diversos materiais para você, artesão, confeccionar suas peças. Na Maria Criativa, você vai encontrar produtos em MDF que podem ser fabricados sob medida. É, você leva lá o que você quer e eles têm fabricação própria de MDF. Maria Criativa, rua Cardoso Ribeiro, 388 Centro, telefone 326-8104. Liga lá e se informe sobre os cursos, tá? Semana que vem eles vão estar por aqui, dando aula, contando tudo sobre a loja. E agora, nós vamos conhecer aqui a Márcia de Jesus Pigouço. É isso, Márcia? É, gente. Prazer, Márcia. Prazer. Prazer ter você aqui. Prazer. Eu acabei encontrando aí, sendo convidada pra esse projeto, né? E conhecer o projeto e participar, né? Daí, eu já chamei você aqui pra gente saber sobre esse projeto, né? O que é o projeto Acolher, Márcia? É, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui. Uma oportunidade que nos foi dada e eu agradeço muito. Na verdade, você foi convidada pra um projeto e junto com o convite você fez a mim. Então, hoje, você, com essa nossa conversa aqui informal, você vai entender um pouco dele e acredito que no final você vai ter muita vontade de ir lá. Eu não fui ainda por falta de tempo. É, mas com certeza você vai. Nós vamos, tem que arrumar um tempo. Projeto Acolher não nasceu em Ourinhos. Ele nasceu na cidade de Jaú, com a Denise, Denise Giraldi, Suábia e tem mais uma moça, Maria Inês, Maria Inês, Maria Inês Frosel, Maria Inês professora do Estado, trabalhava e conhecia também a Denise. E observando as crianças que ficavam na rua nos finais de semana, então tiveram uma ideia. A escola está vazia, sem atividade. As crianças estão pela rua. Por que não desenvolver um projeto e atrair essa criança, oferecendo alguma coisa legal pra ela, mas ao mesmo tempo aproveitando esse espaço para levar conteúdo sobre valores humanos, cidadania, respeito ao meio ambiente. Agora há pouco eu estava ouvindo a veterinária aqui falando, desde pequenininho a gente já tem que trabalhar na criança o respeito aos animais, às pessoas, enfim. Aí essas amigas tiveram essa ideia. Reuniram, montaram uma equipe, pediram a escola emprestada e começaram a trabalhar. Isso em 2008. 2009, uma delas, a Denise, mudou pra Ourinhos. A gente se conheceu no começo de 2010 e logo em seguida a outra amiga, por coincidência, também mudou pra Ourinhos. Era pra filha. É, exato, né? Eu acho que coincidência não existe, mas as duas acabaram caindo em Ourinhos por conta do trabalho dos maridos. nos conhecemos e lá, mais ou menos, em meados de junho de 2010, conversando com a Denise, ela falou, você trabalha em escola, né? Trabalho. Qual escola? Falei. Falei, olha, tem um projeto que nós criamos, continua em Jaú. Você gostaria de saber como funciona? Falei, eu quero. Então a gente reuniu, ela contou e eu fiquei apaixonada. Ah, eu quero esse projeto em Ourinhos. E em Jaú ainda continua, então? Continua em Jaú. Outras pessoas. Outras pessoas. Com o nome Projeto Acolher. Em 2014, chegou em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ficou por um período, a pessoa que implantou mudou pra Curitiba, aí eu soube que o projeto mudou de nome, porque outras pessoas tocaram, e aí cada um põe a sua identidade, não é? Então, em 2010, nós organizamos o projeto no papel, com documentos, procuramos a Secretaria da Educação pra pedir autorização pra utilizar uma escola no final de semana. Na época era o professor Paulo Xicharo, o secretário da Educação. Então, deu carta branca que a gente poderia escolher uma escola. das escolas escolhidas, ficou a Escola Jandira Lacerda Zanoni, no Jardim Itamaraty. No Itamaraty. Então, quer dizer que o projeto, ele já existia antes de vir pra Ourinhos, né? A Denise criou em Jaú. É uma extensão do projeto de Jaú. É como se fosse, porque no início, nós até que trabalhávamos mais juntos. Depois, cada um também segue o seu caminho. Como o de lá desenvolve o trabalho hoje independente, nós também. E a Escola Jandira foi escolhida. Iniciamos em março de 2011 com 60 crianças. Então, já faz um tempo já que esse projeto tá aí em Ourinhos. Desde março de 2011. E agora que eu descobri ele. Olha, tinha um grupo de voluntários que ia no comércio lá do bairro, do Jardim Itamaraty, pedindo auxílio para o lanche, para o pão. A gente sempre buscou dar um lanche bom. Esse era, a princípio, o incentivo. Então, eles iam, porque tinha um lanche bem gostoso, mas junto com o lanche, atividades e aulas de valores humanos. Que bacana. Então, você contou aí como que conheceu, né? E já tá aí há muito tempo, né? Em Ourinhos. Esse é o oitavo ano. E nem todo mundo conhece. Por isso que eu trouxe esse projeto, porque eu gosto muito desse tipo de projeto. Gostaria, assim, de participar muito mais. É que agora eu não tenho tempo, mas não tenho tempo, porque sou artesã e trabalhava demais. Mas agora eu tô deixando um pouco o trabalho e vou cuidar dessa parte. Porque a gente também, como artesã, também pode oferecer muita ajuda, né? Capacitação das mães também. Ensinar muitas outras, várias técnicas, né? Esse ano, nós ampliamos a nossa atuação. Até o ano passado, eram com as crianças. Esse ano, nós montamos um grupo com as mulheres, as mães das crianças. E é um grupo que trabalha o artesanato junto com os assuntos que o Marcos Porto e a Anéia Zedã levam pra eles estarem trabalhando. Tem também ajuda da Ângela Colomba. O Marcos Porto é o telecologista? Isso. Temos muitas pessoas que colaboram, porque o projeto só existe porque tem voluntário. Porque tem trabalhador. Se eu fosse trabalhador, eu não tava até hoje. Com certeza, né, Márcia? Márcia, o que que... Então, vocês não têm uma sede. A sede seria a escola que foi oferecida... Sim. Pra ser usada no final de semana. Utilizamos a escola. Nós já nos constituímos como associação. Temos registro, CNPJ. E a escola é o espaço que a gente trabalha. Ficamos um pouco restritos, porque a gente só tem o final de semana. A nossa, nossa grande meta é um dia ter um terreno, montar uma sede. Por quê? Tem a Ângela que trabalha o coral. O professor Zé Luiz com o Arthur, que trabalha com as crianças que querem aprender a tocar violão. Sem contar outras pessoas que já se colocaram à disposição de estarem durante a semana colaborando. Mas pra isso a gente tem que ter o nosso espaço. É, porque só no final de semana fica um pouco, né? Pouco tempo, né? E às vezes as crianças gostam tanto que querem ficar mais. O que é melhor ainda é que vão ficar pouco tempo na rua, né? Com certeza. Tem uns que ficam mesmo muito tempo na rua. Então fica a dica aí também. Porque se você tiver um espaço, né? Um terreno, tiver a vontade de ceder aí pro projeto Acolher, um espaço que tá lá inutilizado, né Márcia? A gente tamo aqui também pra fazer esse tipo, né? Seria maravilhoso. Quem sabe, né Márcia? Quem sabe, né Márcia? A gente traz um projeto desse que é pra Deus honrar e trazer também essas glórias aí, né? Nós vamos ficar muito felizes em isso acontecer, né? Vão mentalizar e o universo traz. É, pode ser um terreno, pode ser uma sala, pode ser uma junção de tudo isso. Pode ser uma casinha pequena. Tudo já vai, as meninas já vão trabalhar aí pra ficar grandioso, né? Uma coisinha pequena, né? Então, 2011, começamos com 30 crianças. Hoje nós temos 92. Nossa, bastante. Fora as mães. Fora as mães, sim. 92 crianças divididas em 5 turmas por idade. Nós fomos aos poucos, conforme a experiência, a experiência vai também nos direcionando, né? E a gente dividiu por idade correspondente às salas da escola. Que fica também mais fácil pra gente trabalhar. Ah, com certeza. Pra gente poder distribuir bilhetes. Certos assuntos também, né? Também, por conta da idade, da maturidade. Então, nós temos o grupo, a turminha A, que fica alunos de primeiros anos, turminha B, alunos de segundos anos, turminha C, terceiros, turminha D, quartos anos e a turma E, quintos anos. E a turma do violão é uma junção das turmas D e E e alguns alunos que já deveriam sair do projeto, por conta da idade, ficaram como monitores. E as mães, a parte, como uma outra sala, e o coral, a junção da turma C, D e E. Muito lindo, eles cantam. Eu mandei uns vídeos pra você. Nós temos, é, os vídeos a gente infelizmente não consegue passar, mas eu vou fazer questão de postar lá na página. É, mas você também vai ver. Quero ver pessoalmente. E vai agostar a vontade de ir lá pessoalmente conhecer. Vamos pro intervalo? Já, já a gente volta pra saber mais sobre esse lindo projeto. Já voltamos. Meu nome é Ana Paula, tenho 20 anos e eu entrei pra faculdade de jornalismo. Em um churrasco da turma, me ofereceram algo que disseram que ia me deixar mais alegre. Mas a alegria, ela vinha só na hora. Depois era só a tristeza. E quando eu consegui achar o estágio dos meus sonhos, eu... As drogas cortam histórias assim. Não queime seu tempo. Valorize a sua vida. Crave. Desde 1997. Transformando vida. Uma em cada três mulheres já sofreram algum tipo de violência. Agressão verbal. Agressão física. Agressão sexual ou psicológica. Denuncie pelo 180. A sua ligação pode ser anônima. A sua ligação pode ser anônima. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres pra quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro. O desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema. E como podemos ajudá-lo. Dê uma chance pra você mesmo. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. Olha, aproveitando aí que é dia de Santo Antônio. Os coitadinhos do santo estão lá dentro da geladeira. Sem o menino Jesus. De ponta cabeça. Tem mais uma dica aqui pra você que quer casar. Quando ouvir o sino tocar, em qualquer igreja, vá até lá, entre e faça um pedido a Santo Antônio, o santo casamenteiro, para que ele lhe arrume um bom marido. Quando tiver o desejo atendido, não esquece de ir lá agradecer. Nossa, se a gente passar em frente uma igreja amanhã, vai estar lá aquela fila esperando o sino bater, né? Também tá aí, né, Márcia? As simpatias são crendices, mas vai que cola, né? O que depende é a fé, né? Andei lendo hoje sobre o Santo Antônio. São as simpatias assim, né? Que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas o que manda é a fé da pessoa, né? Quem acredita, consegue, né? Ó, sempre alcança, né? Ô, Márcia, a gente tava falando aí desse projeto, né? Então, o que é oferecido lá nesse projeto, Márcia? Com relação às aulas, nós buscamos trabalhar os valores que a gente acha que vai auxiliar na formação da personalidade e do caráter da criança. Então, por exemplo, pra esse sábado, nós estamos preparando aulas sobre solidariedade. Semana retrasada, nós falamos sobre a família. São valores, família, respeito, respeito aos animais. Tivemos a veterinária Isabel Munhoz, foi falar de respeito aos animais, cuidados e higiene. Porque não é só respeito, você tem também dar banho, tirar o cocô. Porque tem criança que às vezes gosta do animal, mas não sabe, é meio agressivo, é um jeito, né? E não cuida. É, e não cuida. Então, você quer ter o animal, tem que cuidar. Então, de uma forma geral, nós buscamos trabalhar, o nosso tema central seria amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus, que assunto a gente aborda no amar a Deus? A fé, o respeito, a oração, por que orar, como orar, o respeito à natureza. Pra mim, isso é amar a Deus, eu amo a Deus. Amar ao próximo, trabalhamos bullying, trabalhamos a família, relacionamentos, vários assuntos nesse sentido. Respeito ao que é do outro, mentira, medo, respeito a si, autoestima, autoaceitação, projeção daquilo que eu quero para o futuro. O tempo certo para todas as coisas, como eu ajo com sete anos, falando com uma criança de sete, nove, dez, onze. Então, sempre direcionando o mesmo conteúdo para a criança que está ali, ouvindo. Então, nós temos cinquenta minutos na sala de aula, com esse assunto de forma teórica. Depois, eles têm um lanche, vinte minutos para ir ao banheiro, lanchar e volta. Aí nós dividimos assim, as crianças menores voltam para a sala, onde eles trabalham uma lúdica. A lúdica é o mesmo assunto de uma forma diferente. Desenho, pintura, vídeos, teatro, outra turma vai para o coral, que hoje a gente tem a média de trinta crianças no coral. Outra turma para o violão, dez crianças no violão. Então, é assim que funciona a nossa manhã, de nove e meia, hora que abre o portão para a criança entrar, até onze e meia. Na verdade, nós agora antecipamos quinze minutos. Vamos começar a abrir às nove e quinze para oferecer um pequeno lanche na entrada. Porque alguns já chegam sem lanche. Então, nós vamos oferecer um lanche, eles vão para a sala de aula mais tranquilos e depois tem um lanche mais reforçado. É uma bela turma, né? Se pensar que é sábado, né? Muitos falam, nossa, mas eu tenho que ir para a escola também. Então, quer dizer que o projeto, eles estão adorando mesmo o projeto, porque são muitas crianças, né, Márcia? Márcia, vocês contam com algum tipo de ajuda? Toda voluntária, desde a mão de obra até os recursos que nós utilizamos. A escola oferece, então, a estrutura física, a sala de aula, às vezes até um material, um data show, caixa de som. Nós temos alguns que nós já fomos adquirindo ao longo desses anos. Participamos, por exemplo, teve o grupo Abraço de Águia, ofereceu uma festa junina, dou os recursos, nós compramos materiais, já fomos convidados pela Uniplan, já participamos de uma festa deles, vai ter outra agora em julho, vamos participar de novo. Tudo forma de arrecadar recursos para estar utilizando ali. Sempre tem pessoas que doam refrigerante, pão, o próprio lanche, tem a Marisa, que é a responsável por isso, e ela que corre atrás dos voluntários e das doações. As pessoas doam com o coração aberto. Dizem que o egoísmo está muito grande, é o contrário. A solidariedade está cada vez maior. O que falta é a divulgação. Isso que a gente está fazendo aqui. Então, se tiver aí alguma padaria, né, Marcia, assistindo a gente aí, e Deus tocar seu coração, pode mandar uns pãezinhos lá também para o Projeto Acolher, que será muito bem acolhido, né, Marcia? Pão, leite, refrigerante, suco, né? Vocês servem um café. Um café bem reforçado. Aquilo que sobra, normalmente nós encomendamos 300 pães, a gente dá à vontade, e o que sobra na saída eles levam. Nós temos outras pessoas que fazem doação, que a gente chama de sobremesa, mas que eles ganham na hora de ir embora. Tem uma fábrica de iogurtes em Bernardino. Ai, fugiu o nome agora. É, doam iogurte. Normalmente dá para o mês inteiro. O sábado que não tem, aí a gente compra alguma outra coisa. E a Isabel é a nossa grande parceira, tanto financeiramente quanto para estar lá junto, auxiliando com aulas. E outro dia ela teve uma ideia. Ai, um sonho meu é levar as crianças para o cinema. E eu levei na nossa reunião. Gente, a Isabel falou que tem um sonho de levá-las no cinema. Nós já estamos nos organizando para dia 30. Olha, era segredo, hein? Era surpresa. Se alguma criança for assistir, não vai ser mais surpresa. Ainda vai ser mais surpresa. Nós estamos nos organizando para levá-los ao cinema. Que beleza. E vai dar certo. Eu estou torcendo. Porque às vezes muitos nunca nem foram, né, Marta? Não tem, não tem essa oportunidade, né? O Jardim Itamaraty é um bairro muito grande. E está longe. A gente vai lá e dá a impressão que a gente está em outra cidade. Já estamos em outra cidade. Ele é imenso. Longe do centro da cidade. E as pessoas se organizam ali mesmo. Eu não sabia que tinha escola. Eu fiquei sabendo há pouco tempo, porque eu estava procurando casa. São quatro escolas. E fui ver a escola, é ginásio, né? Eu não sei o nome. Então, lá embaixo que a gente fala, que é próximo ao córrego, tem o Jandira e o Curupira, que é uma EMEI, EMEI. Lá, mais para cima, próximo ao condomínio, tem a escola do Estado, de nível médio. Se não me engano, é Itamaraty o nome. E ao lado, a escola José Alves Martins, que é a escola da prefeitura, nível 2. Acho que por ali, fui ver casa ali, né? A gente conhece a Orins quando está procurando casa. O bairro cresceu muito. Eu conheci o Jardim Itamaraty em 2003, quando eu fui para lá como professora pela primeira vez na escola Jandira. E é um lugar, assim, que eu tenho um amor muito grande. Inclusive, eu estava procurando casa e estava preocupada com a escola. Então, eu não sabia. Não, mas aqui tem escola. Estava preocupada com atravessar a pista. Tudo que precisa, tem que atravessar a pista. Então, acaba-se criando coisas por lá mesmo, né? Sim, o bairro. Por isso que ele cresceu. Por si só, ele cresceu. Para poder facilitar a vida das pessoas que estão ali morando. Certo. O Caio, vamos passar as fotos aí, que é tão lindo de ver essas fotos. A gente não consegue passar todas, mas ela mandou várias. Vou colocar lá na página do programa Casa e Cia. Elas estão na sala de aula, né, Márcia? Isso. E a turminha C desse ano, essa foto, ela é bem atual. Aula de violão. Temos a ajuda do professor Zé Luiz e do Arthur Benfica. Aqui, eles haviam ganhado um kit, kit de higiene bucal. Ah, muito bacana. Um dentista, Luiz Vanzella, foi, fez a palestra. E a Secretaria da Saúde ofereceu os kits. Nós temos muito o que agradecer, porque a comunidade está sempre disposta a auxiliar. Aí tivemos a visita do doutor Éder, numa das aulas que o Marcos, ao lado dele, o Marcos Porto, abaixo é uma outra aula. Essa foi a Festa Junina, que o Abraço de Águia ofereceu para o Projeto Acolher. Fizemos uma barraquinha para a divulgação do projeto. Aquela ali é a Mara. Isso, a Mara. A Mara foi fazer uma visita. Foi a Mara e a Simone. Na entrega da doação que eles haviam arrecadado, foi justamente esse dia. Os meninos apresentando o violão. Nós fizemos uma aula especial. Então, tem vários grupos aí. A Mara mandou muitas outras fotos, mas, infelizmente, a gente não consegue passar todas. Tem vários grupos aí que ajudam, que arrecadam alimentos. Várias outras coisas, assim, de uso pessoal também. Se quiserem levar para vocês, vocês pegam ou é só? Olha, a gente acaba aproveitando tudo. Porque, dependendo da doação, nós dividimos para as crianças. Igual a Secretaria da Saúde ofereceu os kits. Escova de dente, creme dental. Então, após a aula, a gente colocou numa sacolinha, com lacinho, para deixar um negócio mais bonitinho. Eles levaram para casa. Olha, teve, por causa da paralisação dos caminhoneiros, uma fazenda doou leite. Nós fomos na fazenda, buscamos esses leites, colocamos em garrafas descartáveis e doamos. Eles levaram leite para casa, duas, três garrafas. Sempre a gente vai aproveitar aquilo que chega. Então, tudo aproveitado. Porque a gente está aqui mostrando esse projeto e, às vezes, toca o coração de alguém lá. Nossa, eu tenho isso, eu quero doar. Então, vocês aceitam qualquer tipo de doação, seja em espécie. Sim. O grupo de violão, por exemplo, é um grupo que tende a crescer. Muitas crianças querem aprender. Mas nós temos o professor, com o Arthur, que é o auxiliar, e mais duas crianças que auxiliam. Uma doação muito interessante seria violão. Violão novo. Novo. Novo, né? É, é uma doação. Às vezes, até alguém que já quer te fazer de algum, que está lá encostado. Uma pessoa que goste de tocar, não precisa ser profissional, que fala assim, eu vou doar uma hora e meia do meu sábado e vou lá ajudar a ensinar as crianças a tocarem violão? Bora lá, Zé Roberto. Bora lá, Rodrigo Giovanni. Rodrigo Giovanni esteve aqui um moço, uma belezinha de cantor também. Ele faz parte do SOS Alegria. Tenho certeza que se ele souber desse projeto também, vamos aí atrás do Rodrigo, né? Bom, Márcia, a gente ia perguntar para você como vocês se organizam, né? Se vai uma turma um sábado. Nós temos reuniões semanais para poder planejar o sábado. A equipe é fixa, mas as pessoas têm compromissos. Serviços ou familiares ou, às vezes, de trabalho mesmo. Então, de vez em quando, nem todos podem comparecer. E a gente trabalha com o que dá, né? Acontece, né? Eu fiquei de Imer, mas ficou doente e já não fui. Isso acontece sempre. A Edna e o Marcos mesmo estão sempre em congresso em São Paulo, não podem estar. Temos pessoas que cuidam de familiares doentes. Ou, às vezes, a gente mesmo, né? Márcia, nosso tempo está esgotando aqui. Queria que você deixasse uma mensagem, se você quiser falar mais alguma coisa. Fazer o convite para o pessoal estar indo lá conhecer o projeto. Fique à vontade, Márcia. Nós temos, como as crianças, um lema. O lema é acolher é amor em ação. O amor não pode estar parado. Se o amor para, ele deixa de agir, ele deixa de produzir frutos. Então, quando a gente criou esse lema, acolher é amor em ação, nós nem pensávamos na profundidade disso. Então, eu coloco para as pessoas que estão assistindo, acionarem esse amor, ativarem. E, quem sabe, se tornem um voluntário do projeto, ou ajudando financeiramente, ou lá, como voluntário, todo sábado. Estamos com as portas abertas. Sempre tem alguma coisa que você possa doar em si mesmo, né, Márcia? Com certeza. Mas, queria muito agradecer você ter vindo aqui nos mostrar esse projeto. Espero que esse nosso bate-papo renda frutos lá, né, do projeto Acolher. E a gente vai ficando por aqui, né? Mas, com uma reflexão que acho que vem a calhar hoje também. O pensamento positivo é meio caminho andado para a felicidade. Acolhe com um sorriso no rosto e diga a você mesmo que o dia será incrível. Ele vai ser, com certeza. Fiquem com Deus. Até sexta-feira. Um grande beijo. E aí E aí E aí E aí